Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça, que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora, não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado, bota a mão em cima e vai, irmão Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogada e me assustei As luzes estavam acesas, não eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando o chuveiro Perdi a fala, veio o desespero Perdi aceitar o que mandar embora Andei e fui até nosso quarto E vi tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caia fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Eu vi o espreito, o perfume, o secar dos cabelos Vi minha felicidade olhando nos pelos Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Que se não foi embora acredite por Deus Só de te rever não tomei comportar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Que se não foi embora acredite por Deus Só de te rever não prometo voltar Siga o seu caminhão No caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Não precisa ser atriz Não precisa ser atriz Se não ser atriz Se não tem o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser a bris dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem que fugir Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem que fugir Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Tenho medo Acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já tem Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Pega demais Esqueci de ouvir a você Não olha assim não Não olha assim não O que adereço O que adereço Meu coração Só diz que te quer O que adereço 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 Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se eu pudesse eu te daria todo o universo pra te amar A princesa, por favor, não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso, gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem, amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Ocupe a solidão do coração que te amo Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recusa ouvir a minha voz Pois eu não desisto Vou gritar te amo demais Vem, amor, me abra de uma vez Vem, amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Vem, amor, me abra de uma vez Vem, amor, me abra de uma vez Vem, amor, me abra de uma vez Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito, vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E nas curvas do seu corpo Eu me perdi Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sobre as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Que no meu amor O vento forte traz paixão Ainda ela passa na runga É um revolucionário O vento forte traz paixão Dita a roupa, sorrinha, ela levanta, mas não Eu tenho a felicidade de ser o dono da vô Porra, se eu dela for Um disco, a piratinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Um disco, a migracinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota, voa pra lá, garota É um troféu que eu venho nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da vô Porra, se eu dela for Um disco, a piratinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Um disco, a migracinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Ela é a minha garota, voa pra lá, garota É um troféu que eu venho nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da vô Porra, se eu dela for Um disco, a piratinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Um disco, a migracinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Um disco, a piratinha, o bruxo de amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Vem ver com você uma chance E provar pra você meu amor Se eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor divertido Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Pela fresta da minha janela o sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Volando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha seu nome, eu deixei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo, eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo, eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo, eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo, eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque, te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque, te amo, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te adoro, de tudo Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo, o desejo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido, que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido, que bate e desmonta Ah, esse amor é paixão, é uma situação que não tem quem dê conta Ah, esse amor é paixão, é uma situação que não tem quem dê conta Que nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tranta Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Ando bebendo no litro Carrego um litro na mão Caminhando pela rua Atolado na paixão Lembrando da minha gata Que me deixou na solidão Ao deixar ela mordia Me deixando bem doidão Foi embora e não voltou Vejam que ingratidão Tirou uma com a minha cara Vejam só que gozação Um garrafão ela mandou-me Do alambique que trem bom Cachaça igual eu nunca vi Tem um bastinho de xixi Me joram no meu garrafão É cachaça com xixi É xixi no garrafão Eu vou beber até cair na calçada Vou dormir sem cobertor e sem colchão De bêbado não tem dono Não faz isso meu amor Se você não ligar Mas não me mande outro garrafão Que tenha o mesmo sabor Ando bebendo no litro Carrego um litro na mão Caminhando pela rua Atolado na paixão Lembrando da minha gata Que me deixou na solidão Ao deixar ela mordia Me deixando bem doidão Foi embora e não voltou Vejam que é ingratidão Tirou uma com a minha cara Vejam só que gozação Um garrafão ela mandou-me Do alambique que trem bom Cachaça igual eu nunca vi Tem um bastinho de xixi Me joram no meu garrafão É cachaça com xixi De xixi De xixi É xixi no garrafão Eu vou beber até cair na calçada Vou dormir sem cobertor e sem colchão De bêbado não tem dono Não faz isso meu amor Se você não ligar Mas não me mande outro garrafão Que tenha o mesmo sabor Como dói meu coração Deus meu pai Meu guardião Frente a ti eu me humilho Fiz de tudo para pagar os estudos E formar os meus dois filhos Minha filha que mais amo Ser juiz era seu plano Tudo foi um desgrazer Tudo foi um desgrazer Essa história que eu lhes digo Foi que aconteceu comigo Você vai cuidar do amigo Não deixe lhe acontecer Mandava mensalidade Pra pagar a faculdade Tudo foi com muito amor Olhava minha camisa Pra ver a filha juíza E o filho promotor Minha esposa Minha esposa já doente Trabalhando honestamente Deus levou aos seus cuidados O seu último pedido Mede-se meu bom marido Lá ver os filhos queridos Quem sabe já estão formados Pensando somente neles Fui encontrar-me com eles Embora fosse distante Promotor não encontrei Meu filho amado era um rei Mas o rei dos assaltantes Perguntei por minha filha Me disseram Cigatrilha Esse jogo o pai não joga Não vi nem uma juíza Porém vi uma rainha A infelicidade minha Uma rainha das drogas Vinde a mim os pequeninos Diz-se o rei divino Palavras que nos confortam Pai e mãe choram suas dores As drogas causam horrores Respinhos e poucas flores De um caminho Quase sem volta Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho Eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Mas ela é feliz Se ela não quis ficar comigo E com você E ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela é feliz Não há censura E se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela é feliz Eu tentei Prendi meus lábios em seu lábio E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela é feliz Se ela não quis ficar comigo E com você E ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela é feliz Mas ela é feliz Não há censura E se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela é feliz Depois de muito tempo Acordado Já cansado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Sonhei com você Você apareceu Em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No mundo E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou Você se transformou No mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor No meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E essa aqui ó Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mais um tempo Cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas guisas se escureceram E o final da corrida Chegou Alô, John e Danilo Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mais um tempo Mais um tempo Cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas guisas se escureceram E o final desta vida chegou Que só nos devemos ser o que um Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto do pranto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levante com um guarda-roupa e abro as cordas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma E eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mante um aviso a esse coração que sofre Se ela um dia me deixar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levante com um guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Vejo a blusa vermelha que você deixou Mante um guarda-roupa e abro as cordas Mante um aviso a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a mover Talvez com outro estejas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca ouve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que viva as melhores E aí Vai com Deus Sejas feliz com o seu apago Eis aqui o meio que o magoá E muito sofre por te amar E eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus pais Mas se tiveres algum fracasso E as que ainda posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu apago Eis aqui o meio que o magoá Eis aqui o meio que o magoá E muito sofre por te amar E eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus pais Mas se tiveres algum fracasso E as que ainda posso ajudar Siga os seus pais Solta! Tchau! 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 Tchau!